Tem quatro processos, 48.554.76.2011.93. Resultado da audiência pública número 5 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 570 de 2013, referente à comercialização da registra de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional. Diretor-relator, Dr. Reiv Barros. A consulta pública número de 2014, realizada para colher subsídios para aprovação do procedimento de comercialização referente à comercialização varejista, foi realizada no período de 22 de dezembro de 2014 e a 21 de janeiro de 2015. A audiência pública número 05 de 2015, realizada para colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução 570, foi realizada no período de 6 de fevereiro a 9 de março de 2015. Em 20 de março de 2015, por meio da nota técnica 45 de 2015, da SRM, a área técnica concluiu a análise das contribuições recebidas e encaminhou o processo para a diretoria e o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui do resultado da audiência pública 05 de 2015, que diz respeito a alterações na resolução 570 de 2013, em relação ao comercializador varejista. Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa que vai ser submetida à diretoria, e entende que a matéria está em condição de se deliberar. Na CP Consulta Pública 16 de 2014, a ANEL recebeu 84 contribuições de 10 instituições, sendo elas CCE, Electra, Abracel, CPFL, Comerq e Energia SA, Camerj, Practibel, Energia, APIN, EDP, Comercializações Físicas de Energia e Centrais, Eletra, Caxeira Dourada SA. A síntese da análise das contribuições é mostrada na tabela 1 a seguir. Então tem a síntese, as empresas, as contribuições que foram aceitas no total de 10, a parcialmente aceita no total de 20, não aceita, 35, não considerada 10, já tinha sido previsto 9, com a total de contribuições de 84. Na audiência pública 05, a ANEL recebeu 70 contribuições de 11 instituições, sendo a CCE, CPFL, Comerq, Abracel, EDP, APINI, ACMIG, Tractibel, Light e KV Consultoria. A síntese das análise das contribuições também é mostrada na tabela 2, e da mesma forma foram 10 aceitas, 9 parcialmente aceitas, 41 não aceitas, e 5 não considerada, 5 já prevista no total de 70. Da análise das contribuições, está apresentado detalhadamente na nota técnica 45, da SRM, e dentro das contribuições encaminhadas, apresenta a seguir as mais recorrentes. A primeira delas é da restrição por grupo econômico. Na abertura da análise pública, a nota técnica 129 de 2014, propôs limitar a existência de apenas um comercializador varejista por grupo econômico, com a argumentação de que, caso não exista tal limitação, seria incrementada a possibilidade de práticas anticoncorrenciais por meio de dados da diversificação de carteiras, e dessa forma se estaria protegendo o mercado de eventuais inadimplências. Apresentaram contribuições contrárias a essa restrição a Abracel, a CPFL, Comerciação do Brasil S.A., a CEMIG e a Tractibel, argumentando que não estão claros reais prejuízos para o mercado, caso não exista restrição. A restrição limita as possibilidades de criação de diferentes modelos de negócios baseados na comercialização varejista, por meio da segregação em diferentes sociedades de propósito específico, dentro de uma estrutura de holding. Existem mecanismos de controle que impossibilitam tais práticas, tanto para o regulador como no ordenamento jurídico e no arcabouço legal societário, e a ausência da devida razoabilidade e adequação entre as exigências e a finalidade a que se destina. E a existência de mais de um comercializador varejista por grupo econômico não fere o princípio da concorrência, nem prejudica o desenvolvimento do mercado, além de prejudicar a estratégia comercial que pode demandar a abertura de comercializadores varejistas específicos para determinadas fontes ou nichos de mercado. Apesar de ponderar que as regras de comercialização já permitem aos agentes modelar perfis específicos, visando atender necessidades de nichos de mercado específicos, e, portanto, nesse aspecto, a limitação proposta não interferiria em uma estratégia. A SRM acatou a contribuição motivada pelos seguintes argumentos. Primeiro, daqui em 70, já estabelece mecanismo de barreiras à entrada de controle da atuação o comercializador varejista, ou seja, já existe mecanismo de controle da atividade visando a mitigar a possibilidade de atuação de modo indesejado no caso de existir mais de um comercializador varejista por grupo econômico. Sob o aspecto regulatório, a possibilidade de diversificação de carteiras em comercializadoras varejistas do mesmo grupo econômico não configura a certeza quanto à conduta anticoncorrencial dos agentes, razão pela qual, de fato, não restam comprovados, a priori, os eventuais prejuízos ao mercado caso não exista restrição. Dessa forma, em que pese a preocupação em proteger o mercado, trazida na nota técnica 129, a superintendência reconheceu que não há, no caso contrário, justificativa para emitir uma regulamentação que afete a governança das empresas e grupos econômicos. Com relação à exigência quanto à inexistência de descumprimento das obrigações como condição para habilitação, a proposta de regulamentação previa como pré-requisito para a habilitação do comercializador varejista para o agente nos últimos 18 meses não tenha incorrido em qualquer descumprimento da obrigação no âmbito da CCE. Diante diversas agentes apresentaram contribuições para que o período analisado seja reduzido de 12 a 8 meses para 6 meses, remetendo ao prazo de monitoramento de que trata a resolução 545. Alegam que eventuais erros operacionais ou descumprimentos de menor potencial ofensivo não deveriam ser já negativas à habilitação para comercialização varejista. Segundo a SRM, é importante relembrar que a origem desse requisito, cuja problemática surgiu no âmbito do desenvolvimento da resolução 545, em que um dos objetivos perseguidos foi a redução do prazo para desligamento dos agentes inadimplentes na CCE. Naquela oportunidade, constatou-se a sensibilidade que tal circunstância representava para o proprietário de instalações que estivesse sendo representada pelo agente em desligamento. O prazo de 18 meses sugerido na abertura da AP tem relação única e exclusiva com uma comprovação prévia, o que não garanta no futuro, de que houve uma preocupação com a performance da atuação perante a CCE e, portanto, com a qualidade de recursos humanos, materiais e tecnológicos. De acordo com a SRM, parece razoável a redução da exigência para 18 meses passados, considerando que os prazos contratuais cotidianos, como de reajuste e orçamento, quase tudo, enfim, têm vigência de 12 meses, razão pela qual propôs acatar a redução. Com relação à flexibilização de requisitos quando a representação é restrita, consta da proposta submetida na audiência pública, a flexibilização de algumas exigências requeridas dos demais para agentes que ofereçam risco ao mercado inferior ao caso comum. Contudo, conforme apontado na contribuição da CCE, a redação empregada na abertura da AP era pouco específica e poderia causar conflito quando, de sua aplicação, suscitando interpretação, a SRM propôs acatar a contribuição, ajustando a redação do parágrafo correspondente conforme o transcrito a seguir. E aí eu fiz o nosso acréscimo com o texto, o texto que está submetido foi o que foi acrescido. Parágrafo 10. É dispensado o cumprimento disposto nos dois parágrafos, terceiro e quinto, sexto, oitavo, nono e décimo, e décimo primeiro, pelo agente proponente à comercialização barajista, desde que a representação pretendida se restringe aos integrantes do mesmo. O grupo societário, e aí foi importante esclarecer com participação mínima de 5%. B. Complexo industrial ou comercial, e aí acrescenta-se, aqui alude a lei 9.074 e 7.095. Segundo, haja renúncia expressa no exercício da comercialização barajista para o atendimento de outros representados, não referido no inciso primeiro, e aí acrescenta-se, sob pena de inabilitação do agente representante, consciência expressa de todos os agentes representados. E terceiro, o representante manifeste expressamente sua responsabilidade, em face do resultado financeiro incorrido pelo representante na operação do âmbito da CCE, e aí acrescenta-se, de forma proporcional e solidária nos termos dos parágrafos segundo e terceiro do artigo décimo primeiro. Em relação à divulgação e informações sobre o produto padronizado, foram recebidas diversas contribuições, sugerindo a eliminação da previsão de que todos os produtos padronizados ofertados ofertados pelo comercializador sejam divulgados, com descrição de modelo de contrato, preço e condições. Segundo os agentes, tal dispositivo prejudicaria a confidencialidade das informações e estratégias comerciais. A SRM esclareceu que o comando não atinge todo e qualquer produto ofertado pelo comercializador varejista, mas se restringe a produtos padronizados que, eventualmente, venham a ser ofertados. Os produtos atualmente comercializados, à exceção dos negociados em bolsa, ainda se utilizam diminutos, uniformes de contrato e modelos convergentes de precificação e são customizados de casa a casa. Assim, a SRM propôs a manutenção da proposta inicial do inciso décimo primeiro do artigo quarto. Dos critérios de rateio de inadimplência, no caso de representação de usinas de capacidade instalada maior ou igual a 50 megote, ao efetuar suas análises, a SRM identificou que, com a possibilidade de representação por varejista de detentor de concessão ou autorização para geração com capacidade instalada igual ou superior a 50 megote, isso não comprometido com CCR, SER ou COTAS, os critérios estabelecidos pelo artigo décimo primeiro da resolução 570, para o rateio precisariam ser harmonizados, pois não seria razoável aplicar a potência instalada como critério de rateio para tais moradores. Verificou também que a necessidade de explicitar a não necessidade de celebração do contrato de adesão para esse caso. Adicionalmente, a CSE representou, quanto a esse item, questionamento ao direito a voto do representado, que a SRM entendeu ser pertinente ser alocado inteiramente ao varejista representante da usina. Assim, a SRM propôs alterações na redação dos dispositivos que tratam desses aspectos conforme a seguir. Com relação ao item dos prazos de resolução e resolução, diversas contribuições abordaram a redução do prazo para resolução do contrato para comercialização varejista por inadimplimento. O prazo previsto da minuta da resolução submetida à audiência pública era de 90 dias, mas durante a análise das contribuições e após conversa com a CSE a respeito da possibilidade de redução de prazo, sem prejuízo à segurança do mercado, a SRM acatou parcialmente a contribuição no sentido de reduzir o prazo para resolução contratual de 90 para 30 dias. Com o mesmo argumento, estendeu o prazo para resilição, denúncia e prorrogação para 90 dias, conforme o trecho a seguir. Importa ressaltar que, na abertura da AP 05, não foi acatada pela diretoria a proposição da área técnica de vedação à representação pelo comercializador varejista de comunhão de consumidores especiais. Desse modo, a minuta da proposta de alteração da resolução 570 já considera tal diretriz. Diante do exposto que consta no processo 48.500.005476-2011-1993, voto por aprovar a resolução anexa que trata da comercialização varejista e aprova o procedimento, e aprova o módulo de procedimento de comercialização correspondente. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar a resolução que trata da comercialização varejista e aprova o módulo de procedimento de comercialização correspondente. Próximo item. Próximo item. Próximo item.